O exercício de abandono de área realizado na Santa Casa contou com a participação de funcionários que se passaram por pacientes e foi organizada pela Brigada de Incêndio do Hospital em parceria com o Corpo de Bombeiros. A simulação serviu para treinamento para os funcionários de como seria a ação deles em caso de incêndio na unidade. A gente está fazendo hoje uma simulação de abandono da edificação da Santa Casa de Poços de Caldas. A gente teve recentemente um incêndio na Santa Casa de Belo Horizonte, foi um incêndio grave, acabou deixando dois óbitos. E a gente precisa de fazer atividades como essa para a gente estar mais preparado para alguns desastres que podem acontecer desse tipo. O ambiente hospitalar é extremamente sensível porque as vítimas que estão ali dentro já estão acometidas com dificuldade de locomoção. Então a gente precisa de, ainda mais em um ambiente hospitalar, estar treinando esse tipo de evacuação para se acontecer alguma ocorrência real, a gente está mais preparado para salvar as vidas que estão aqui nesse local. A Brigada de Incêndio da Santa Casa, ela foi treinada pelo Corpo de Bombeiros recentemente. Na data de hoje a gente fez um simulado de abandono de área, simulando uma situação real que pode vir a acontecer, não só aqui na nossa instituição, mas qualquer outra instituição. E diante do presente simulado, a gente pôde perceber o quão importante é a Brigada de Incêndio dentro das instituições. A simulação é importante para que os membros, os profissionais possam melhorar cada vez mais, sabendo como agir perante uma situação de risco.